Que áreas luminosas, vivas diferenças! Ai, você já se sentiu assim, sem nada de bonito pra vestir? Claro que não! Você não usa roupa? Hoje vai ter um desfile de sei lá o que no colégio. Eu queria ir com uma roupa bonitinha. Eu sou um desfile de moda ou qualquer coisa. Quer saber? Eu não vou à aula. Eu vou falar que eu tô doente. Pode entrar. Noi, Tiara! Oi, Ana Luz. A Iris é muito fofinha. Ai, Ana Luz, eu tô péssima. Hoje eu desfile da escola, mas eu tô me sentindo a menina mais feia do mundo. Ah, era só o que faltava. Ai, Ana Luz, eu tô muito magra. Olha só, eu tô um palito ambulante. Ah, fala sério, Kiara. Nunca vi ninguém reclamar de ser magra. E eu que tô gordinha? Relaxa, Ana Luz. Você não tá gorda. Eu que tô uma varapau. E eu que uso óculos. E eu que tenho um monte de pintinhas no rosto. Não reclama, não, que eu também tenho. E o meu cabelo que às vezes murcha. E o meu que se ventar fica igual a uma juba de leão. Parece até duas tagarelas falando besteira. É, a gente tem que ser feliz do jeito que é. Tá, tudo bem. Mas ó, eu continuo sem nada de bonito pra vestir no desfile. No desfile? Tive uma ideia. Vem cá, vem, vem. Pronto, vambora. E aí, vocês ficaram bonitas de fantasia? Pra Ana Luz ficar bonita? Só fazendo uma plástica total. Ai, purpurina, nada a ver. A Ana Luz tá ótima. Então, tá na hora de você usar óculos. Igual a sua amiga. Deixa, Kiara. Isso é inveja. Não vale nem a pena discutir. Eu não gosto de brigas. Brigas não resolvem nada. A Ana Luz tem razão. Mas a purpurina também. Luna tá certa. E Kiara mais certa ainda. Então, pensando bem, por que mesmo vocês estão discutindo, hein? Esquece elas. Vamos nos preparar pro desfile. Ai, Ana Luz. Não vai dar, não. Eu tô ridícula, sim. Então, tá ótima. Como assim? Eu não tô entendendo nada. Bom dia, turma. Bom dia, professor Ioneira. Deixe-me ver quem se esforçou esse ano e fez a fantasia mais engraçada. Ótimo, ótimo. Eu não sei o que é isso na sua cabeça. Mas tá ótimo. Ué, Luzco Fusco. Não colocou nem um chapéuzinho? Sabe o que é, professor? Eu tava vindo pra aula e meu estômago fez um barulhão. Aí eu fiquei desesperado. Não tinha uma comidinha. Aí o chapéu... Já era. Só podia ser, Luzco Fusco. Bom, então vamos pra aula, pessoal. Ué, mas quem ganhou? Quem tava com o chapéu mais engraçado? Todo mundo ganhou. E isso é que é legal. E isso é legal. E isso é legal. Oh, não! Tchau!